Ora então, boa tarde aos presentes, Francisco Conchinha de Carreiros. Carreiras. Carreiras. Começas-me logo a inventar, rapaz. De Carreiras. Professor de Educação Física, Licenciatura na Usofra, professor de Teatro, curso de Neisada, em Caldas da Rainha. Apareceria connosco, Barquinha, em algumas peças que já representaste, entre elas o mito, fantástica, representada então no nosso espaço, no nosso Parque de Lazer, no nosso Parque Ribeirinho. Acebre-me, homem de cultura poética também, enfim, vai-nos dizer mais. Então, Concha, nasceste em Carreiras, é isso? Carreiras. Carreiras, na encosta da Serra de São Mamede, mais ou menos a 10 quilómetros de Castelo Vídeo, que é uma cidade bonita. É a cidade de Castelo Vídeo? É uma vilazinha, que chamam-se a Cintra do Alentejo. A Cintra do Alentejo. Ali chama-se a Cintra do Alentejo. Uma zona mais verdejante. Sim. Uma zona de termas, como sabes. Aquilo que... A minha aldeia fica nos contrafortos da Serra de São Mamede, ali a poucos quilómetros. Sim, tive alguma influência. Pronto, apesar de sair de lá bastante cedo, tenho algumas coisas a ver com a terra, com Castelo Vídeo, porque Castelo Vídeo é uma vila com uma grande tradição judaica. Em Castelo Vídeo tens um bairro, uma encosta, que é um bairro judaico. Pois dá-lhe desde, sei lá, desde os fins da Idade Média, desde o ano. Toda a cidade e toda a vivência tem muito a ver com costumes judaicos. Com a cena do borreiro, com a cena da pláscoa, montes de coisas têm a ver com os judaicos. Os próprios nomes das pessoas, muitos têm influência judaica. Aliás, eu não sei se o meu próprio nome tem influência judaica. Porquê? Porque, deves saber isso tão bem como eu, normalmente os judeus punham em sobrenomes... Nomes de árvores. De árvores, de animais. E eu sou garraio, do nome do meu avô. Eu sou conchinha do meu pai. É uma casa, uma casa, que era a única casa mais ou menos decente da aldeia. Tinha uma casa de banho. Uma casa de banho. Tinha um sítio para tomar banho, que era um balde de cinco, com um regador que se fechava à alavanca, para se tomar banho. E pá, tinha o inconveniente do meu colchão ser uma enxerga. Não sei se as pessoas sabem o que é uma enxerga. Enfim, era um saco de palha. As pessoas se deitavam, camisas de palha, não é assim? Era de camisas de palha, feitas daquelas coisas que descamisaram muito. É pá, mas foram dois anos, foram bastante bons. Gostei de lá estar. Porquê? Porque tiveste uma vivência da realidade do local, da verdadeira interioridade deste país, como as pessoas viviam, do que, como é que as pessoas sentiam a acontecer uma revolução que lhe passava. pá, e se queres que te diga, não, não a viviam intensamente. Era uma coisa que passava lá ao lado. Pô, pois lá, houve uma revolução, não houve? Lá os tropas tomaram conta disto, não foi? Lá em rua, não. Pô, a gente aqui, pôs, dá o professor, e já lá morreram muita gente. Não morreu ninguém. Tá, tá. Agora vamos tirar quem é votar. O padre já nos esteve a dizer que é para irmos votar. Já nos esteve a dizer para votar e não sei o quê, por aí fora. Entretanto, epá, isto é uma história que eu vos vou contar que é um... Eu era militante num partido, não interessa qual. Seria... Mas eu o fazia, de extrema-esquerda, na altura, e eu o fazia durante o fim de semana em Pombal, que é um conselho completamente conservador, rural, pá, em que a cultura era uma coisa que não tinha nada a ver connosco, eu fazia bandeiras do meu partido quando estava nos fins de semana na escola. Portanto, estávamos na sala de aula, trazíamos o pano durante a semana que eu trazia de casa, então estávamos lá nas carteiras a cortar, a fazer os cimbos, a colar, e aparecia alguma senhora à porta, professor, quer ajuda? O que é que está a fazer? Vou fazer uma bandeira. E para quê? Para o 25 de Abril. Mas se quiser, eu ajudo. Tá. Era assim, portanto, as senhoras nem se interrogavam se a bandeira tinha uma foice e um martelo, se a bandeira teria um punho, se a bandeira teria uma cruz da mocidade. Não, estava a fazer uma bandeira, era para a festa, no fim de contas era um bocado encarado como... a fazer decorações para a festa. E havia uma manifestação e eu estava a fazer coisa. Ah, pois, então, então vá, tu vais precisar ajuda? Ah, bem, então a gente ajuda e por aí fora, obrigado e por aí fora. Quero, é, esta cena da revolução, esta toda a energia que aparece nos meios urbanos e provavelmente nos meios operários, numa, num conselho completamente interior, metido no meio do pinhal, em que de leria a pombal demorava-se cinco horas de viagem, em que para mim a aldeia onde eu tinha ido, onde eu estava a dar aulas, nem sequer uma estrada havia, havia uma estrada de terra onde os carros não podiam ir no inverno. pá, as pessoas vinham à missa de oito em oito dias, quando vinham, ou vinham ao mercado do Sardual, foi, às vezes nós pensamos, já estou a variar muito a conversa, nós pensamos que o 25 de Abril, e de facto foi, foi uma resolução importantíssima, foi massificante, mas todas as vezes temos a sensação que toda a gente viveu intensamente o 25 de Abril, e o caso não é assim, porque viveu as grandes cidades, os grandes, pá, a ruralidade, tirando os grandes movimentos libertários alentejanos, e os grandes movimentos operários nas ondas industriais, foi uma coisa que passou um pouco ao lado. E aí foram quase feitos por pessoas que foram da cidade lá, faziam, senão também não acontecia. Passa um bocado por aí. Ah, sim, sim, sim. Uma curiosidade que eu, que eu, que eu, que eu quero contar. Obviamente que éramos convidados para jantar em casa de pais de alunos, porque toda a gente tinha pena dos meus professores, não eram de lá e estavam lá sem casa. E uma coisa que eu sempre achei estranho, mas era de facto um comum na aldeia. Portanto, tínhamos uma mesa, estávamos todos sentados, não havia comer da mesma travessa, de facto, porque há zonas onde se fazia isso, portanto, tinhas os pratos, tiravas da travessa, mas depois havia uma única garrafa de vinho na mesa. Não havia copos. Portanto, e cada pessoa ia à garrafa de vinho e pia um copo. Portanto, imagino, a Ângela, que era essa minha colega professora, eu lembro-me da primeira vez, senhora professora, bebe um copo, não faz mal nenhum, a gente tem a boca limpa. E eu estou mesmo a ver a cara dela, a pôr os lábios na garrafa, com aquele lábio perfeitamente. e depois então gostou, senhora professora, pois, isto é isso. Uma cena incrível, uma coisa, isto parece uma cena pré-histórica, mas isto foi em 77. Estava em 77, não foi há 100 anos. Está bem? Em certas aldeias era assim ainda, não é? Estava em 77. É uma coisa incrível. e eu que ia de tomar, tinha estado em Leiria, tinha estado a estudar mas estarei em Leiria, todos os meus amigos de Leiria eram gente da universidade, o meu sogro era, sou na prisão escola e não sei o quê. Pronto, eu tinha uma habituação em grau muito menor do que o meu pai era casero numa quinta. Portanto, não tinha um extrato social tão elevado como os meus amigos e como a minha namorada e por aí fora. Mas, de qualquer modo, era um abismo tremendo mesmo em relação à minha casa e à casa de onde eu ia. Depois tinha aquele hábito de estar quase aculturado na pior, ou melhor, no melhor dos termos. E então andava a semana inteira de barba por fazer, boina na cabeça, botinhas de borracha até ao joelho e assim dar aulas. que era como toda a aldeia andava. Levantava-me de manhã e dava aulas de manhã e o colega que estava comigo dava aulas de tarde. Lavar, chuveiro, nos dias de muito inverno, claro que não tomavas bem de manhã, botas de borracha, boné na cabeça, camisa e camisola de lã, direito à escola a pé. Pronto, era assim. Obrigada. 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 Obrigada.